E aí galera, beleza? Eu sou Fábio, conheci como Super Fábio Divino, ou Fábio Orochi, para quem me conhece há mais tempo. E estou fazendo um vídeo aí para deixar intrigada a galera aí, porque está muito complicado essa KOF 15 aí, mano. Cara, a galera, o que me levou a fazer esse vídeo aí, né? Foi o fato de que a galera está meio doida com essa parada aqui, ó, velho. Ó, esse SNK está querendo deixar a gente maluco com KOF 15, está conseguindo, né, cara? Olha aqui, ó. Surgiu um enigma aí, né? Após o trailer da King, né? Nossa saudosa King. Tivemos aqui um enigma. Vou colocar aqui o enigma. Esse enigma aqui. Olha aí, galera. Vou mostrar aqui para vocês aqui. Tem aqui, ó, as letras acesas desse cenário da King aqui, né? E, cara, ó, Candy, Porn e Coffee. Bem, está bem óbvio ali que é uma coisa meio esquisita, né? Tipo, que a galera é meio tarada aí. Então, a princípio parece que vai ser a próxima personagem a Mai. Cara, mas me intrigou algumas coisas aqui, porque eu fui no navegador, né? E acabei digitando ali, ó. Olha lá. Apareceu, né? King of Fighters, Hentai, Mangá, Porn, Mangá. Sabe que coisa de galera que gosta aí. E aqui tem a... Sempre fala da Mai, né? A primeira que aparece, se você clicar aqui, vai ser a Mai. Só que assim... Cara, me bateu o meu lado Sherlock Holmes aqui e eu comecei a prestar atenção. Veja se tem lógica aí, galera. Eu só estou ficando maluco. Né? Ó, tem o N que está apagado, né? O N apagado. Tem aqui, ó, o PCO que está apagado. E isso me deixou intrigado, né? Falei, cara, vou fazer invertido. Ao invés de usar as letras acesas, eu vou usar as letras apagadas. E fui lá e digitei. NPCO, ó. N-P-C-O. No navegador, né? Ó o que aconteceu. Hum. Vou mostrar primeiro a forma como eu fiz no celular, né, cara? Aqui foi muito interessante. Ó. No celular, eu acabei tirando aqui, ó, a imagem pra procurar aqui. Vamos lá. E eu fiz esse caminho aqui. Peguei e fui e digitei no Chrome, né? É N-P-C-O. Podem ver ali, ó. É N-P-C-O. Coffee. Olha no que caiu. Caiu essa parada aqui, ó. Né? Um trabalho de N-P-C-O representante de marketing, envolvimento. Tipo, caiu em outra situação que também tem a ver com o Coffee. Né? Aqui, ó. Coffee Ultimate. Não sei se dá pra ver aqui certinho. Aqui, ó. N-P-C-O aqui. Coffee Ultimate. Eu fui e cliquei, né, cara? Cliquei no primeiro ali. Ó. Acabei levando pro navegador aqui. Ó lá. Caiu. Olha que interessante. Caiu nessa parada aqui. Eu fui e baixei esse PDF aqui. PDF tem Coffee no nome aqui. E eu fui lendo os PDFs inteiros aqui. Tá aqui embaixo. Aí, ó. Olha o que eu encontrei. É... Vou fazer um zoom aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Uou. Olha só que legal. N-P-C-O também significa OL, ó. Tá escrito em inglês aqui. Vou conhecer a competição, preço, produto de marketing, né? Serviço e qualidade. Ó que interessante. Eu peguei isso e fui lá. Fiz uma tradução básica, né? Ó. Caiu e marquei na tradução. Tá aí, ó. Intensidade da concorrência, não preço no mercado, os produtos. Por exemplo, qualidade de serviço. Tá. Falando da qualidade de serviço. Ok. N-P-C-O. Mas não é por aí que termina a história. Voltando aqui no celular. O segundo link. Fala de N-P-C-O também. Olha que interessante. Você clica nele aqui. Por favor, meu link abra. Vamos lá. Olha só que interessante. Vou pegar na mão aqui. Cai num vendedor, né? Japonês aqui. E se vocês prestarem atenção, aqui tem o N-P-C-O bem aqui escrito no meio das palavras japonês aqui. Só que nós caímos com isso aqui, ó. Olha que interessante. Cai essa imagem aqui, ó. Qual que é a chance disso acontecer, né, cara? Se você digitar as letras ali, N-P-C-O, COF e cair em algo desse sentido, né? Olha o nome do vendedor. Olha que coisa. O nome do vendedor, cara, é N-P-C-O. Olha ali, ó. Deixa eu ver aqui, ó. N-P-C-O. Aí tem essa foto que me intriga e essa foto do COF, cara. Olha o que tem na foto do COF. Olha. Você clica na foto aqui, ó. Você. Se você prestar atenção, eles estão no bar da King. Olha que doido. Foi apresentada a King, né? Eles estão no bar da King, ó. O garçonete lá atrás, a Vice. Tem pelo jeito ali, eu não sei se é o Joy ali. Parece o Joy. Tem a Athena. O Yori, né? O Kyo, engravatado. Ó, o Billy. Olha que interessante. O Billy aqui, né? Olha lá atrás. Mr. Big. Eu não consigo identificar quem que é o outro lá. Mas tem um... No quadro ali, ó. Tem, parece que é a Sherm e a Shizuru. Vem aqui. A Shizuru. A Sherm. Né? Mr. Big. Billy. E, ó. Cara, e uma página de vendas de produtos de cofre. NPCO. O nome do vendedor ali. Olha que doido. Então. Cara. Interessante. Tem vários produtos do cofre aqui e tudo mais. Mas, o que eu achei interessante é o seguinte. Qual que é a chance, né, cara? De ter isso. E todo mundo foi na ideia do pornô ali. Parece que dispensado exatamente nessa... Nessa questão mesmo de fazer um anagrama ali. Bem interessante. Não sei aí o que vocês acham. Tudo que tá indicando é que vai ter... Vai ter algo aí, né? Sobre a Mai, né? E aparecer alguns outros personagens ali. O que vocês acham? Pro curso? Façam essa mesma pesquisa aí. Dá uma olhada aí. Cara. Essa é a minha... 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 Minha investigação, né? NPCO. Um vendedor de produtos de cofre. Poxa. Qual que é a chance de acontecer um negócio desse? Caso ele tá apagado no cenário. Tá no bar da King. Parece que é intencional, né? E ali tem alguns personagens ali que podem aparecer na saga. E se começar a aparecer esses personagens, pode saber... Que realmente há algo aí envolvido. Isso aí. Bem, galera. Valeu aí. Se gostaram dessa análise meio detetive aí. Porque... Oxe. Coffee 15, a gente tá esperando aí. Valeu. Me ajuda aí. A divulgar pra galera essa parada aí. Essa ideia maluca aí. Vamos junto, né, cara? Esperando o Coffee 15 aí. Porque no futuro aí eu quero jogar muito coffee com vocês aí. Valeu, galera. Valeu. E aí, tá bom. E aí, tá bom.